Deixa pra lá, né? Vamos falar aí do Ney Pai, pai do Neymar, que voltou com a Neidrasta, né, Ciro? É verdade essa história? Porra, Neidrasta, foda. Tá aí a foto dos dois. Ontem a gente trouxe a notícia do Belo e da Graciane que voltaram... Atransar. Voltaram a transar, exatamente, né? O cupom... Voltam a transar, né? Vai ser o cupom dessa semana aí. O amor venceu, né, galera? O amor venceu. E aí parece que o amor venceu de novo aí, nessa semana, com a volta do pai de Neymar e Neidrasta. Pô, o Ney Pai tá meio sombrio nessa foto, né? Caralho, o cara tá com o Jaco aí todo preto, pô, capuz na cabeça. Tá meio o Trey Tresnor, assim, né? Tá meio... É, tá meio o Dr. Drey aí, né? Pá, assim, tá sombrio, né? Tá sombrio. Muita gente tá falando aqui que nem conhecia a Neidrasta, né? Só conhecia o Neidrasto. Eu também não conhecia a Neidrasto. Muito menos que eles tinham terminado, né? E agora voltaram. Eu vou perguntar pro chat aqui. Você sabia que Neymar Pai... Você sabia que, primeiramente, você sabia que existia a Neidrasta? Segundo, você sabia que eles tinham terminado? Agora você sabe que eles voltaram, mano. Exatamente, que é isso que importa. Olha lá, né? Vamos mandar a notícia aqui, então, né? Pra galera ficar por dentro aí das novidades de Ney Pai, ó. Tudo em paz entre Neymar Pai e Mariana e Bernardi. Oh, coisa boa. O casal que passou por uma crise no relacionamento no começo do ano voltou a aparecer junto em um post feito pela Neidrasta durante um jantar na noite da última quinta-feira. Na semana passada, Mariene mostrou aos seguidores o presente que ganhou no Dia dos Namorados. Ela postou o buquê de rosas que ganhou o de Neymar Pai. Você me completa. Ela escreve em inglês. You complete me. Pra quem não sabe, né? Acho que foi isso que ela escreveu, né? Sei lá, não entrei no Instagram. Eu espero. Mariane e Neymar Pai ficaram separados depois de passarem por uma crise na virada do ano. Eles pararam de se seguir no Instagram e ela chegou a mandar uma indireta na rede social. Olha só, hein? Olha, coisa boa, hein? Imagine que uma cobra te picou e ao invés de tentar se livrar do veneno, você resolve correr atrás da cobra pra tentar descobrir por que ela fez isso e tenta convencê-la de que você não merecia aquilo enquanto o veneno age e te mata lentamente. Esse texto não é sobre cobras. Compartilhou ela na época. Pô, poesia, né? Poesia, né? Com Mariane Bernardi, de 45 anos, Neymar Pai, de 58, vive seu primeiro relacionamento assumido publicamente após o fim do casamento com Nadine Gonçalves. Aí tem também na matéria uma foto aí da família, né? Esses aí, no caso, são os filhos dela, que estão ali, não com o Neymar Pai, né? Filhos anteriores aí dela e o Neymar Pai ali que está cada vez mais parecido com o próprio Neymar, né? Caralho, velho. Mano. Caralho, velho. Olha essa foto, velho. Eu acho que é tipo no Natal isso, assim, né? Essa foto, ela está meio deformada, Ciro, porque eu estou apertando de boa, porque olha o tamanho dos pés de todo mundo nessa foto, velho. É impossível, cara. Esses tênis, eles não estão deformados? É assim mesmo? Vamos aumentar aqui, velho. Porra, velho. Essa porra, os caras estão usando dois galão de água no pé, porra. O tamanho desses tênis, caralho. É, realmente está... Aquilo ali é um cadarço, velho. Porra, que cadarço aí? Só o tamanho desse cadarço, velho. Parece que o cara amarrou um monte de coisa ali no pé, porra. O da esquerda ali, do tênis preto. E o da direita também, né? Está bem parecido aí. Tênis de Ozenpik, velho. É, porra. É o tênis de Ozenpik isso aí, velho. Caralho, velho. Só que ao invés de ir para a cabeça, foi para o pé, né? Foi para o sapato, né, velho. Caralho, velho. Porra. Mas enfim, né? Está na moda aí. Ô, Ciro, agora eu descobri por que que... Quando você leu a matéria, a gente descobriu por que que a gente não ouviu nada desse namoro, né? Porque eles terminaram no início do ano, né? No início do ano, qualquer notícia de famoso, ninguém sabe, né? Porque é a época de Big Brother, né? É. E aí, tanto é que a gente não fazia nada, né? Durante o BBB, tipo, de saber dos outros, porque não saía nada. Não sai nada, né? No BBB, as únicas notícias são o BBB, né? Exato. Então, eu não estava sabendo aí desse término aí de namoro. É uma boa época para quem quer terminar e ficar low profile no término, assim, né? Porque não vai sair nada sobre o término. Eu acho que sim. Famosos, se você quer terminar e não quer um monte de notícia aí sobre o seu término, ó, de janeiro até abril aí, você tem essa janela, tá ligado? Para arquitetar isso. Janeiro e fevereiro é melhor ainda, né, Ciro? Porque aí o BBB ainda está bem quente, né? Janeiro e fevereiro. Aí, a partir de março, já dá uma esfriada, né? Assim, aí... Pô, que loucura. Mas e aí, Ciro? O que você achou dessa volta aí, hein? Pô, feliz. Pelo Neymar Pai. Esse término foi no fim do ano aí, pelo que eu entendi, né? Na virada do ano. Ou seja, no Nem Alto Mar eles estavam juntos. O Nem Alto Mar foi em dezembro, mas acho que foi um pouco mais para o começo do mês de dezembro. Então, eu imagino que eles ainda estavam juntos, né? Aquela foto parecia que eles estavam no Natal aí com a família, né? E tal. Então, não sei, né? O Cruzeiro foi bom aí, né? O Nem Alto Mar, né? Esse ano não vai ter, né? Estou triste já com isso, velho. Se não anunciou até agora que não vai ter, velho. Será que não dá tempo ainda de fazer esse, o Nem Alto Mar? Porra, não sei. Eu acho que já teria anunciado, viu? Ah, que pena, né? Porra, a gente se animou tanto com o Nem Alto Mar, né? Pô, o Crack Neto ligando, né? Para comprar uma cabine ao vivo. Eu queria... Eu queria comprar uma cabine para o navio do Neymar, aí. Eu sou fã do Neymar, porra. Eu sou fã do Neymar, né?